Olá, sejam muito bem-vindos às lives de hoje, quinta-feira, 29 do 10. Se você quer saber todas as lives de hoje, assiste esse vídeo até o final. Se faltou alguma live, já comenta aí, já deixe nos comentários. E também já comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Deixe aí nos comentários. Vamos falar as lives que vão rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, se inscreva-se no nosso canal. E também já deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu lançar um vídeo e você não perder nenhuma das notificações. Sem mais delongas, vamos conferir as lives de hoje. Primeiro vou falar o que vai rolar aqui no YouTube e depois em outras plataformas. Então, confira. As lives vão rolar aqui no YouTube com Gaguinha às 20 horas. No YouTube, já comentem qual a melhor live de hoje. Deixe aí nos comentários. Ainda tem a live em casa com SESC, com Roberto Mendes, às 19 horas. Ainda tem a live com Maria Cecília e Rodolfo, a live de mega inauguração, a live online. Já comentem qual a melhor live de hoje, às 19 horas, Maria Cecília e Rodolfo. Confira em outras plataformas. Teremos a live no app Showin com encontros com Najara Tureto, às 19 horas e 30, no app Showin. Então, acha que faltou alguma live? Deixe aí nos comentários. E já comentem qual o nome do artista. E também, se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal. E também, deixe seu like e ative o sininho para sempre que eu baixar o vídeo aqui, você não perder as notificações. Então, sejam muito bem-vindos e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto